A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Militar, cumpriram o mandado de prisão de um homem identificado como Bruno Marques Campos, de 30 anos. Ele que foi investigado por sequestrar e manter em cárcere privado a sua ex-companheira, uma jovem de 19 anos. O crime ocorreu no dia 18 de maio deste ano, quando o indivíduo raptou a vítima da casa de seus pais, situada no bairro São Jorge, zona leste da capital. Diante das investigações, tudo indica que Bruno cometeu o crime por conta de não aceitar o fim do relacionamento com a jovem. Mais informações sobre essa notícia você acompanha na matéria baixa. Eu sou Aline Pindar, do Portal Norte de Notícias.